Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA 2K18, no prelude, na demo, vamos aí pro nosso segundo jogo, vencemos o primeiro, jogamos muito bem, né? Sou aqui então um shooting guard, um SG, e vamos tentar aqui fazer o show, vou mudar aqui a câmera pra vocês darem uma olhada por um outro ângulo, jogar um pouquinho nessa câmera aqui, tá? Olha o drible, se liga, se liga no drible, calma, vamos passar essa bola, devolve, arremessei, hum, não caiu, ok, não caiu, não caiu, hum, oh, bela enterrada, hein? Vou jogar só um pouquinho nessa câmera aqui, galera, porque eu até gosto de jogar nela, só que o MyGM, né, o jogo completo, o time completo, na verdade, quando é MyCarrie, eu não tô muito acostumado, apesar de gostar muito. Um giro, ó, tá vendo? Oh, bela jogada, ai, bela jogada ali, tipo Kobe, né? Nossa, a bola não caiu, cheguei, marcação é boa, aro, rebote aí, boa, vem mim, isso, vou dentro, vou dentro, vai, só fazer, é só fazer na transição, cara, que isso? Olha lá, ó, hum, bola pra três, complica, na rua abriu cinco, complica. Só vai até vinte e um, a recuperação aqui é muito difícil, vou botar a câmera aqui de novo, senão vai dar merda, não, não tá ficando. Vai, vamos. Não, não, peraí, peraí, ah, tá, deixa eu apertar o bola aqui, vambora. Boa, garoto, pra três, pra três, vamos tentar recuperar aqui. Ah, já errei duas, ah, já errei dois arremessos, cara, acho que o futebol tá zero ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, demo do 2K18, vamos tentar jogar aqui da mesma forma que a gente jogou o primeiro jogo. Marcação, olha, rebote é meu, vambora, vambora, vambora. Ó, se liga, olha, marcou bem, bem, isso. Calma, olha o drible, se liga no drible, se liga no drible, se liga, já foi, já foi, só fazer. O quê? Ele acertou a tabela, velho, não foi bloque não. Cheguei, ah, é, o cara tá sozinho. Nossa, bela jogada. 8x3, cara, que isso? 8x3. Vamos jogar sério, né, time? Vem. Não, daí não, cara, tá forçando, tá forçando, velho. Trabalha a bola. Os caras também não erram um ataque, né? Vamos ver se vão errar agora, vamos ver se vão errar agora. Rebote, é meu, vambora. Vai. Não, calma, cara. Que isso, velho, os caras tão queimando o ataque em 5 segundos, mano. Vai lá, vai lá. Ah, 10x3, aí complica. Aí fedeu. Ainda não pontuei, vou tentar aqui agora, né, chamar um pouco da responsa, ó. Se liga. Bela jogada. Excelente jogada. Gostoso fazer infiltração, tô gostando. Não tem jeito, né? Tenho que chamar aqui um pouco da responsabilidade. Menino cajota. Ó, boa, 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 boa. Boa roubo de bola. Vamos, vamos, vamos. Não. Calma, calma. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Solta. Isso. Vou dentro. Olha. Calma. Olha. Um giro. Fake. Vai. Olha, quase que eu errei o passe. Ai, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Olha lá. Boa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acelera, cara. Que buraco. Ah, vem, vem, vem. Que lerdeza, mano. Ai, deu o aro. Ah, essa bola caindo agora. E atrásinho, a gente puja, né? 10 a 5. 10 a 5. Olha. Marcação aqui, ó. Marcação dentro. O maluco parece o Isaac Lavini, né? Esse cara que eu tô marcando. De longe. Ah, não. Passou bem. Boa, bloco. Fostinha ao Diffins. Tá nascendo mais um. Olha na bandeja lá em cima. Excelente, garoto. 10 a 7. Uma bolinha de 3 agora. Seria maravilhoso, né? Uma bolinha de 3 agora. Seria maravilhoso. Chega nele. Não deixa não, cara. Velho. É, como eu falei, cara. Não tem mais as animações que prendem na defesa. Então, os caras tão passando bem lisos, né? Olha no drible. Calma. Vambora. Devolve. Vou deixar uma responsa aqui, velho. Os caras tão forçando muito e não tão resolvendo. Não! Não era não. Não era isso, não. Calma, 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 calma. Cheguei. Boa, garoto. Impediu. Pega a bola. É nosso? É nosso. Tá bom. Então, 12 a 7. Muito complicado chegar nesse placar. Vambora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A parede vai vir aqui, ó. Calma. Bate na massa. Daí, garoto. Ai, velho. Os caras não tão acertando nada, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É meu rebote. Os caras não tão acertando nada. Vai. Vambora. Agora. Agora. Ai, velho. Eu não acredito nisso. Inacreditável. Inacreditável. Passa um belo passo. Cheguei. Bloqueado. Bloqueado. Será que tá nascendo mais um monstro defensivo? Crossover. Crossover. Calma. Passei. Vai. Na bandeja. Forçante. Ô, menino forçante. 12 a 9. Chama um pouco mais da responsa aqui. Quatro pontinhos só. Não é bom. Será que dá, cara? Será que dá? Um boleiro de 3. Agora seria sensacional. Ai, belo passo. Não caiu. Ai, não. Isso. Boa. Vamos, vamos, vamos. Isso. Um boleiro de 3. Um boleiro de 3. Vamos dar um boleiro de 3. Forçando. Pega. Ai. Merda, cara. O cara sozinho. O cara sozinho, gente. Cheguei, 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 cheguei. Pega ele. Pega ele. Pula isso, garoto. Ai, meu Deus, cara. A bola ainda caiu. O cara tava muito bem marcado. Passei, passei. Vou dentro. Vou dentro na bandeira de jogada de segurança. 14 a 11. Será que dá? Será que ainda dá? O time tá errando muito, né? Os caras não tão fazendo nada. Os caras não tão aceitando nada, velho. Pega ele. Boa, agora o bala do bloco. Ai. Ai. Não. Ai, mano. Ai, complica. Ai, complica. Boa. Calma. Calma. Ó. Step back. Daqui. Ai, bola foi lá dentro sair. E o cara... Inacreditável. Tá calmo. Ele vai passar aqui. Ele vai passar no pick and roll. Eu vou acompanhar. Pulei. Não, 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 não. Ai, o cara tá... Por que que o cara deixou o outro sozinho, velho? Ah, já era. 19 a 11, já era. Eu vou só pontuar aqui pra... Só pra... Vou dentro. Calma. Vai. Solta. Aí já era, já era. 19 a 11, já era. Um por uma bola. Aí fedeu. Aí fedeu. Devolve. Solta. Devolve. Vou dentro. Daqui. Daqui. Pra três. Fedeu, né? E fedeu. Agora uma bola só... Complicado. Muito complicado. Vai cair. Ah, rebote ofensivo, cara. Claro. Ah, rebote ofensivo. Ah, mano. Não acredito. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Valeu? Yo, yo. Check it out. Listen up. Let's get everyone down to the VIP area. We're just about ready to announce the players in the showdown game on the legend court. Yo, DJ. Yo. Why don't you get your gear and see if they'll let you DJ this event? That's the only way you can get into the showdown game. Ah, that's funny. You must really like saying my name. Well, that's okay, Lil Penny, because you about to hear it again. Ha! Hope your DJ skills better than your jokes. Pssst. All right, players. Moment of truth time. We've seen some amazing games today. Tons of talented ballers have shown out and to honor the top players in this year's event, we've selected the best of the best for our final showdown game up on the legend court. So, obviously you wouldn't be here today if you weren't already legit ballers. But we can only pick ten of them. That's right, the top ten coming up here for the showdown game. So, in no particular order, here we go. Hot Sizzles. Stubbly Bob. Ankle Bracelet. Above the Rib. Above the Rib. D3. Itty Bitty. Lil Dish. Jamal Jamal. Concepcion. Okay. Last but not least, the anticipation mounts. Drum roll, please. DJ. Yeah, let's go. Are you kidding me? Boom. That's tough, man. I'm ATM. Hey, give me my ball back. Hey, ATM. Hey, give me my ball back. ATM. What? Yo, you want to buy my old DJ equipment, man? Because you need to fall back, bro. The bank was closed today. Good to see you, man. Before we get this final game at the Proven Ground underway, let's thank the Jordan brand for putting on such a great event. And all the players for really throwing down. Nice job, guys. All right, everyone. Now, are y'all ready to see the best of the best go at it? Come on, now. I can't hear you. I said, are y'all ready to see the best of the best go at it? There you go. That's more like it. Now, let's all head on up to the Legend Court for this year's Throwdown Showdown. Let's do this. We'll be right there. We'll be right back. Obrigado.